Pessoal, eu nem ia falar sobre esse caso do Gilberto Gil, porque foi uma besteira tão grande, o pessoal tá falando aqui como se o Gilberto Gil tivesse sido atacado e coisa e tal, mas na verdade não teve nada ali, né? Enfim, mas o problema todo é o seguinte, a esquerda tá fazendo disso daqui uma tempestade pra justificar um projeto de lei em que vai limitar a liberdade sua de xingar políticos na rua. Vamos entender esse assunto, isso é uma coisa preocupante realmente, essa notícia foi sugerida por JP Costa, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, deixa eu explicar porque eu nem falei sobre esse caso do Gilberto Gil e nem pretendia falar sobre isso, porque você pode até chegar à conclusão de que foi falta de educação, né? Fazer isso daqui lá no estádio da Copa, né? Foi no jogo do Brasil com a Sérvia, o primeiro jogo do Brasil, e você pode considerar até falta de educação, mas assim, a verdade é a seguinte, o Gilberto Gil é político, ele foi ministro do Lula, ele tá todo enrolado no negócio da Lei Rouanet, todo mundo sabe que tem um monte de casos suspeitos dele com a Lei Rouanet, só que ele tá velhinho, ele é um velho já de 80 anos de idade, então por isso que eu acho que talvez tenha sido uma falta de educação fazer isso, mas o que tá acontecendo? Eles estão aproveitando este caso pra proibir outras situações com pessoas que não são tão relatáveis, você não vai sentir tanta pena quanto do Gilberto Gil, por exemplo, o caso do Rodrigo Maia na churrascaria, o pessoal expulsou o Rodrigo Maia da churrascaria na base do grito, né? E tem que expulsar mesmo, esse pessoal é uma cambada de ladrão que vive de roubar a população, de roubar a sociedade, todo político faz isso, é um lixo esse tipo de coisa, então o direito do cidadão xingar o político é o mínimo que tem que ter, já que ele é roubado pelos políticos diariamente, né? Então, eu vou tocar pra você, pra você ver, olha só, esse vídeo eu peguei da coluna do Pozonoff na Gazeta do Povo, ele também faz um vídeo falando sobre isso. Vamos, Lei Rouanet! Vamos! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Vem, 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 vem! Vamos passar! Aê, aê! Vamos, Moçolão! Vem, Moçolão! Vem! Vem, você ajudou o Brasil pra caralho! Vou lá, vou lá, vou lá! Vou lá! Vou lá, vou lá! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá! Valeu, obrigado! Aê, aê, Lei Rouanet! Aê, Lei Rouanet! Valeu! Obrigado! Tirando! E, como o Pozonoff mesmo aponta aqui, no final, ele fala um palavrão. Eles botaram o pi ali, né? Mas, tirando essa parte, o que teve, chamou de Lei Rouanet. Lei Rouanet não é nem ofensa, né? Estão apontando o problema ali, né? Segundo o rapaz que foi identificado, depois eles identificaram o rapaz, parece que alguém que tem uma franquia da Dominos Pizza em Brasília e coisa e tal, e identificaram o rapaz e ele falou que não foi ele que xingou. Foi ele que falou Lei Rouanet de fato, mas só a Lei Rouanet não xingou nada no final das contas, né? Que foi outra pessoa que estava próximo dele ali que teria feito isso, né? Então, assim, cara, não teve nem nada de mais, até palavrão, teve um palavrãozinho no final ali que você pode considerar que é uma coisa deselegante, eu concordo, é uma coisa deselegante, não tenha dúvida, mas, no final das contas, não teve nada. E a esquerda fez um escarcel em cima disso. Por que a esquerda fez um escarcel? Olha só, colocou aqui um manifesto de repúdio e coisa e tal. Por quê? Porque o Gilberto Gil, na visão deles, é uma pessoa que, tadinho, é um velhinho e coisa e tal, olha só que maldade. Eles querem aproveitar este caso para proibir você de falar isso de todos os outros políticos. Ah, não pode xingar o Lula de ladrão. Olha que absurdo xingar o Lula de ladrão. Só porque ele roubou? Não, que isso, pô, não pode. Então, eles querem aproveitar isso. Foi o que fez. O senador Randolph Rodrigues apresentou um projeto de lei contra o assédio ideológico. Olha, vamos ver o que é o projeto de lei dele, né? Está recém colocado aqui. A opinião é fortemente negativa. 20 pessoas votaram não e só duas votaram sim a favor dessa matéria. É importante lembrar que até o pessoal da esquerda está preocupado com essa matéria, porque isso pode ser usado por outro lado também. Mas vamos entender esse assunto aqui. Está aqui, ó. Esse aqui é o projeto de lei dele. E basicamente ele fala o seguinte, essa lei altera o decreto de lei 2848 de 1940, que é o Código Penal Brasileiro, e inclui um artigo 146A. Então, esse artigo é o artigo do assédio ideológico. Assediar alguém publicamente de forma violenta ou humilhante. Olha só, estou para dizer que eu acho que nem violência ali. Em momento algum, eles até abriram a porta para o Gilberto Gil, seguraram a porta para o Gilberto Gil. Não teve violência em momento algum. Humilhante? Humilhante por quê? Porque lembraram o político. O Gilberto Gil é um político, tá? Não esqueçam disso. O Gilberto Gil, antes de ser cantor... Ele já foi cantor no passado. A última profissão dele foi político. O Gilberto Gil é um político e ele certamente tem coisas nebulosas sobre ele. Não sei nem se tem ação na justiça contra ele, mas tem algumas suspeitas de que houve desvio de dinheiro da Lei do Anê. Tem um monte de coisa estranha naquilo ali, né? Ou seja, assediar alguém de forma violenta ou humilhante é premido por inconformismo político, partidário ou ideológico. Ou seja, você virar... Repara que aqui não fala nada se é justo ou não é justo. Então, se você pegar, por exemplo, o Sérgio Cabral, que é um ladrão, e chamar ele de ladrão em público, não, você tá sendo um inconformismo político e coisa e tal... E outra coisa, uma vez que o Gilberto Gil não faz parte do novo governo, por que seria inconformismo político isso, né? Não tem muita ligação aqui. Mas, de qualquer forma, é isso que a esquerda quer colocar. O pessoal que falar contra políticos em churrascarias, em restaurantes, em locais públicos, vão sofrer penas de até quatro anos de cadeia. E lembra, tem um motivo pra eles botarem quatro anos de cadeia. Por quê? Porque é o que eu falo, né? Hoje você tem os crimes de injúria, difamação e calúnia, inclusive no caso do palavrão que foi falado. O Gilberto Gil já poderia entrar na justiça contra essa pessoa pelo crime de injúria, né? Injúria é quando você xinga alguém. Se você for xingado, você pode entrar na justiça contra aquela pessoa. Só que a injúria vai só até dois anos, né? E dois anos é menos de quatro anos, então, automaticamente, isso é convertido em pagamento de cesta básica. Se você for real primário, se você não tiver antecedentes, esse tipo de coisa, você é automaticamente convertido em cesta básica e coisa e tal. Então, eles botaram lá no limite dos quatro anos. Por quê? Porque ainda tem aqui um monte de agravante, isso aí, uns agravantes da mais de quatro anos, então a pessoa pode até pegar cadeia. Então, ou seja, eles fizeram a questão de deixar o negócio ali no limite para poder dar cadeia para quem fizer esse tipo de coisa, né? Para poder ameaçar as pessoas de cadeia ao fazerem esse tipo de coisa. Então, tem aqui alguns agravantes. Contra as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de um a dois terços. Se o crime é cometido contra agente público em razão do exercício de suas funções, sempre botam os funças com uma coisa superior. Não, não pode acusar funcionário público. Por que eles têm de melhor? Ao contrário, né? Deveria ser o contrário. Não podia fazer isso contra pessoas da sociedade como um todo, porque é a sociedade que sustenta essa galera toda. Com a divulgação de ato em qualquer meio de comunicação, especialmente em mídias digitais, então, meramente o fato de você publicar isso em uma mídia social já seria um agravante para sua pena. E praticado por agente público ou filiado a partido político, praticado por profissionais de imprensas, praticado contra profissionais da imprensa ou artistas, ou seja, com o fim de restringir a liberdade de expressão. Que coisa é essa, né? Lógico que o pessoal não quer restringir a liberdade de expressão, quer só extravasar, expressar a opinião deles sobre repórteres e artistas. Mas você repara onde é que está doendo neles, né? Porque eles sabem que o Lula ganhou, mas o Lula ganhou em situação, digamos, excepcional. Então, vai ter muita revolta do povo ano que vem. Eles têm que fazer alguma coisa para trancar isso, para impedir esse tipo de coisa. Eles querem usar o caso do Gilberto Gil, que é uma pessoa que é idosa, que é um artista, que é uma pessoa que muitas vezes, muita gente ainda vê como uma figura íntegra, justamente para tentar passar isso, que vai proteger o quê? Os políticos de forma geral, né? E contra a mulher por razões de gênero. Ou seja, vocês contra a mulher, contra a Maria do Rosário? Não, não pode mais. A mulher política rouba você todo dia, faz um monte de lei merda contra você, mas você não pode xingar ela na rua, não pode. É assédio ideológico, né? E a lei entra em vigor na sua publicação. A justificativa dele é só com base na esquerda, porque o Lula, porque o Marcelo Arruda, porque o Marcelo Arruda, a Marielle Franco, ele não lembra de nenhuma das pessoas que foram assassinadas por petistas, bolsonaristas que foram assassinadas por petistas, mas lembra do cara que é o petista que foi assassinado por um bolsonarista lá em Foz do Iguaçu, né? Ou seja, a visão do cara é essa. Mas a verdade é, até o pessoal da esquerda tá criticando isso daqui. Por quê? Porque eles tão vendo que isso daqui vai ser usado contra eles também. No dia que tiver a manifestação da UNE xingando o Bolsonaro ou xingando algum outro político, né? Olha só, também pode ser usado contra eles, né? É exatamente a mesma lei, no final das contas é a mesma coisa. A gente sabe que o judiciário brasileiro é altamente tendencioso para a esquerda. Mas ainda assim, com uma lei dessa, fica muito difícil escapar disso daqui, né? Enfim, eu não acredito que isso aqui ande, a grande beleza é essa, né? Aliás, não só isso daqui, mas também o... o Renan Calheiros prometeu uma PEC e mais cinco projetos quanto que ele considera intolerância política. O Renan Calheiros quer tudo, quer calar você, botar uma placa na boca de cada brasileiro e só pode falar com a licença do Renan Calheiros. Vai ser isso que ele vai propor aqui. Nem sabemos ainda o que ele propôs, mas é uma PEC. Mudar a Constituição para quê? Tirar a liberdade de expressão, é isso? Só se for, né? Enfim, vão vir com tudo. Eu não acho que consigam fazer nada. Acredito que isso não vai passar no Congresso, no Congresso mais à direita que a gente vai ter ano que vem, acho difícil isso passar. Mas, é bom lembrar que tem muito deputado que sofre desse exato problema, né? Tem muita gente que sai na rua com medo porque pode ser xingado, pode ser reconhecido, muita gente não gosta, tanto na direita quanto na esquerda. Então, eu não sei não, né? É arriscado passar esse tipo de coisa. Acho terrível, mas é arriscado passar. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.